Eu trago aqui para vocês hoje a última atualização do campo de anomalia de temperatura da superfície dos oceanos. Conforme frisado, a previsão para abril na região sul do Brasil é de chuva abaixo da média. O que pode motivar essa chuva abaixo da média na região no corrente mês de abril? Primeiro, o Atlântico Sul, na costa da região sul, está com temperatura variando de normal abaixo da média, que pode representar uma menor contribuição de umidade do referido oceânico para a região. Na costa do Peru e do Equador, região do Nino 1 mais 2, que influencia no padrão de distribuição dos ventos e altitudes sobre a região sul, as águas estão mais frias do que o normal. Essa condição é desfavorável para a chuva na região sul do Brasil. Além disso, o dipolo positivo do Índico, que muitas vezes se forma em anjos de euninho, e caracteriza-se por águas mais frias do que o normal na costa da Indonésia, e mais quentes do que o normal na costa da África, esse dipolo se desfez e ele provocou muita chuva na região sul na primavera de 2023 e nos primeiros meses do verão agora de 2024. Essa condição se desfez e é outro fator que poderá estar impactando negativamente para as chuvas da região sul do Brasil. Na região do Nino 3,4, que fica bem no centro do Oceano Pacífico Equatorial, o El Nino já está em fase de dissipação. Essa região fica aqui entre as longitudes de 120 graus oeste e 170 graus oeste. Na altura da costa leste do Nordeste, o Atlântico Sul nessa região está quente demais. Já o Atlântico Norte também está muito quente. Juntamente com o El Nino, o fato do Atlântico Norte estar quente e na região central do Pacífico Equatorial, as águas superficiais estarem mais quentes do que o normal, ainda configurando um episódio do El Nino, que está atualmente com intensidade moderada, isso aí poderá ser um fator gerador de grande má distribuição espacial e temporal da chuva no semiárido do setor norte do Nordeste e em boa parte da região norte do país. No entanto, como o Atlântico Sul, conforme frisado, na altura da costa leste do Nordeste está muito quente, alguns impactos do El Nino, principalmente no semiárido do setor norte do Nordeste, que tem a sua quadra chuvosa de fevereiro a mais, estão sendo amenizados. Então, várias localidades da região estão registrando bons índices pluviométricos. No entanto, a chuva é irregular. Em vários locais está chovendo bem, em vários locais está chovendo razoável, em vários locais da região está chovendo pouco, conforme eu mesmo tinha previsto no portal Ciense em Foco. Para o mês de abril, a perspectiva na região é de chuva variando de normal a acima da média, só que uma chuva variando de normal a acima da média no mês de abril, no ano de El Nino, é bem diferente de uma chuva variando de normal a acima da média com a laninha configurada. Porque com a laninha configurada, a chuva é mais bem distribuída. Com o El Nino configurado, a maioria das localidades podem registrar até bons índices pluviométricos, mas várias localidades também poderão registrar pouca chuva, porque o El Nino faz as chuvas da região serem mal distribuídas. Para o Brasil central, o qual faz grande parte do sudeste e do centro-oeste, El Nino e Laninha não influenciam na quantidade de chuva na região. Mas a perspectiva para abril é que ocorra chuva de normal abaixo da média, repito, para sudeste e centro-oeste do Brasil. Aqui na região do oeste da Amazônia, a perspectiva é de chuva abaixo da média também, dentro de um padrão que era de se esperar para um ano de El Nino. Se inscreva no canal Física e Meteorologista Rodrigo César. Dê um like, compartilhe, comente, ajude no crescimento do nosso canal. E aí E aí Obrigado.